Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série Elas na Ciência. O nosso programa busca dar luz às conquistas e realizações de mulheres que atuam na docência da UFSM e contribuem nas mais diversas áreas para o desenvolvimento científico do país. Hoje vamos conhecer a professora Cíntia Melazo de Andrade. Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria e doutora em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É orientadora do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica Toxicológica e do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria. Desenvolve projetos de pesquisa nos seguintes temas modelo de desmielinização, atividade enzimática, estresse oxidativo e citopatologia veterinária. Olá! Estou muito feliz em poder participar do programa Elas na Ciência. Estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha trajetória como mulher na ciência. Então, eu fiz a minha graduação em Uberlândia, em Minas Gerais, na qual eu sou natural e quando eu vim para Santa Maria, para fazer então o mestrado e o doutorado, fiz o doutorado na URGS, sob orientação da professora Maria Rosa Quitolina, na qual também tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado sobre a sua orientação. Então, com isso eu tive uma oportunidade, um crescimento muito grande na parte da pesquisa. Pude orientar também um aluno de mestrado, quando então pós-doutorado, e a minha produção aumentou muito com isso. Então, como eu digo, a ciência, a pesquisa, ela é muito importante quando a gente tem que trabalhar em equipe. E isso me foi passado, e como eu trago isso também para onde eu estou hoje, orientando os mestrandos e doutorandos. Eu tenho hoje formados 38 alunos, 38 orientações concluídas, e 11 em andamento. Então, isso mostra a grande rotatividade, e esses alunos também estão todos empregados, estão em instituições, e isso me deixa muito feliz. Uma das áreas de pesquisa em que a professora trabalha são os tumores em animais de pequeno porte, considerados a principal causa de morte e eutanásia para esses animais. Bom, a minha linha de pesquisa, eu trabalho muito com a parte de bioquímica e estresse oxidativo. Ou seja, a gente trabalha com os nutracêuticos. E isso é muito importante em relação à parte das doenças, tanto humanas quanto animais. Outra linha de pesquisa também que eu desenvolvo é a parte de citopatologia de tumores. Hoje, as neoplasias, ela é muito importante na clínica de pequenos. E a maior causa de morte é a eutanásia que a gente tem aqui nos animais. Então, se tornando uma pesquisa muito importante, juntamente com a parte do estresse oxidativo, que a gente procura trabalhar com mecanismos de ação. E isso fazendo com que, em paralelo, a gente tenha o reforço do sistema imune, que hoje é muito importante para combater qualquer doença. A professora Cíntia ressalta a sua satisfação em auxiliar na formação de novos profissionais e acompanhar o sucesso de seus alunos. Ela também foi responsável pela criação dos programas de residência em medicina veterinária na UFSM. Então, eu fico muito feliz em falar da minha pesquisa, né? E também orientar, como vocês podem ver aqui, o trabalho na rotina clínica e na pesquisa, a parte da residência. A residência é algo que me dá muito prazer. Porque quando eu entrei na universidade, eu fiz parte como coordenadora da residência e também ajudei a montar esse programa de residência, na qual hoje eu sinto um orgulho muito grande de formar esses alunos e ver que todos esses alunos, eles estão muito bem empregados. Para a pesquisadora, a presença das mulheres na área de pesquisa é uma temática muito importante e considera essencial o incentivo à presença feminina nas áreas de docência e pesquisa. Eu digo assim, ó, que a maior parte, eu estou dentro de um laboratório e eu trabalho muito com meninas, né? Com mulheres, jovens mulheres, que muitas vezes começam na graduação, fazem a residência, seguem o mestrado, doutorado e chegam até a pós-doc. Ou seja, a gente forma um aluno na toda a sua totalidade, daí ele sai pronto, né? Para poder realmente ser um docente. E é isso que a gente gostaria de incentivar. Ou seja, a busca constante pelo conhecimento. Porque a ciência é isso. É o aprofundar um conhecimento de algo que a gente gostaria de investigar. Isso dá muito prazer. Então, como eu convivo desde a graduação com essas alunas, né? Porque hoje a gente está falando da mulher na ciência, eu quero deixar aqui o meu incentivo, né? Porque o estudo este ninguém pode tirar do conhecimento. Então, vamos ler, vamos estudar, incentivar essas jovens, né? Mulheres cientistas a realmente fazer parte de algo importante na sua vida, né? Que é o empoderamento, né? Que é firmar como uma jovem cientista, pesquisadora e realmente que possa contribuir para a sociedade. Como é o objetivo nosso aqui dentro da pesquisa? Nós somos educadores. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, espero ter incentivado muito. E digo mais, quando eu iniciei a minha trajetória na pesquisa, eu iniciei como mãe. E isso me dá um orgulho muito grande, porque às vezes a gente dá várias desculpas, né? Puxa vida, né? Agora eu não posso, eu tenho... Mas eu fui mãe, né? Eu fiz meu mestrado, eu fiz meu doutorado, fiz um concurso. Claro que eu tive muita ajuda, mas enfim, tudo é possível quando a gente realmente quer fazer aula, né? E faça por você mesmo, mulheres, né? Na ciência. Então, eu agradeço e deixo aqui, então, esse meu incentivo com muita gratidão. É isso mesmo, a busca constante por conhecimento é o que motiva as nossas pesquisadoras a contribuírem cada vez mais com o desenvolvimento científico do nosso país. Mais uma história inspiradora aqui na série Elas na Ciência. Eu volto na semana que vem com mais um episódio aqui na TV Campus. A gente se vê, até mais! A gente se vê, até mais!